Se acionar a trova vai rolar resenha Todo no sigilo, todo no esquema Se bater balão, se bater balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do louco o bote não cansa Na onda da barra que acensa a vara Na onda do bolo, na onda do bolo Flode, flode, gostoso, flode, flode, gostoso Na onda do louco o bote não cansa Na onda da barra que acensa a vara Na onda do bolo, na onda do bolo Flode, flode, gostoso, flode, flode, gostoso Na onda do louco o bote não cansa Na onda da barra que acensa a vara Na onda do bolo, na onda do bolo Flode, flode, gostoso, flode, flode, gostoso Na onda do louco o bote não cansa Na onda da barra que acensa a vara Não é lugar do povo, não é lugar do povo, pode, 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 pode Vou acionar a prova, vai rolar resenha, tudo no xixi, tudo no esquema Se pra ter balão, se pra ter balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a prova, vai rolar resenha, tudo no xixi, tudo no esquema Se pra ter balão, se pra ter balinha, vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance, o bote não alcança, na onda da bata sem safar Na onda do bolo, na onda do bolo, foge, foge, gostoso, foge, foge, gostoso Na onda do bolo, o bote não alcança, na onda da bata sem safar Na onda do bolo, na onda do bolo, foge, foge, gostoso, foge, foge, gostoso Na onda do rosto, o set não cansa Na onda da base, o set é travado Na onda do povo, na onda do povo Pode, 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 pode Na onda do rosto, o set não cansa Na onda da base, o set é travado Na onda do povo, na onda do povo Pode, 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 pode Se inscreva no canal